Um amigo da minha mãe me abraçou e eu não gostei. Ele pediu que eu não contasse pra ninguém. O amigo da minha mãe entrou no meu quarto e me tocou de uma forma que eu não gostei. Ele me pediu segredo, mas agora não estou me sentindo bem. Eu estava tomando banho e meu vizinho entrou no banheiro. Ele me tocou. Eu não gostei. E ele me pediu segredo. Relatos como esses sempre vem disfarçados em meio ao medo, ameaças e vergonha. Situações que na maioria das vezes parecem normais. Mas você pode mudar isso. Exploração sexual de criança e adolescente é crime. Fique de olho se encontrar alguma situação suspeita. Ligue 100. Vista essa camisa. Proteja a vida dos nossos meninos e meninas, crianças e adolescentes. Uma campanha da Rede Socioassistencial do município de Cajazeiras, Paraíba. Secretaria para o Desenvolvimento Humano de Cajazeiras. Prefeitura Municipal. m Ointo de Cajazeiros do município de Cajazeiras. Obrigado.